Música 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 Vamos lá galera, estamos de volta e o balão vai continuar, Cris é a líder ainda seguida pelo Gestevaros Gestevaros, eu vou começar com o nosso apresentador lindo, maravilhoso Obrigado Dócio, hoje vamos ser já os dois jogos, lembrando que vale a pontuação é diferente, tem que acertar Quem vence? Quem? Amanhã você não tá aqui Mas eu vou fazer de todo mundo hoje e amanhã eu já faço as entrevistas Música Hoje é sábado, tá todo mundo aqui, amanhã Não, Dócio primeiro INTZ vs Pain INTZ contra Pain INTZ 3x1 3x1 Red Cannons contra Chain 1 3x0 Red Dócio, Dócio não Melão Vamos lá, INTZ contra Pain 3x0 MTZ e 3x0 Red Skirner 3x2 Pain e 3x1 Red 3x2 Pain e 3x1 Red, legal INTZ! E aí, Red contra Chain 1 Quanto? 3x0 Já STV Bom, apesar de eu acreditar que a Pain tem uma boa chance de ganhar a voz de 3x2 em INTZ Bom, apesar de eu acreditar que a Pain tem uma boa chance de ganhar a voz de 3x2 em INTZ Porque eu sei lá Porque eu consegui mais a M 3x2 em INTZ 3x2 em INTZ E 3x0 Red 3x0 Red Eu vou de 3x1 em INTZ E 3x1 em INTZ E 3x1 em INTZ também Agora eu preciso só do tabaco Ah, ele tá aqui Vamo lá! Vamo lá, Tom Boqueira 3x0 em INTZ E depois, Red contra Chain 1 3x0 Red 3x0 T Show Aí, então As apostas foram feitas Eu vou juntar os dois dias em um só bastidores Estão só assistindo esse Vão ser os dois dias, beleza? Pegar entrevista a tantos jogadores hoje Enquanto amanhã eu venho pra cá pra pegar entrevista pra vocês Então show aí, ó Vai começar Daqui a pouco os times estão aqui se preparando Então eu ia ali pro meu lugar Vou pegar aqui uma imagem dos jogadores Deixa eu me dar pra ele já tá aqui, ó Lupizinho Matsukaze Camisinho Tai E o Miley Chavoso com esse bigodinho Preparado Desse lado, pessoal da INTZ Todo fazendo bootcamp Posso filmar? Ou vocês tão vendo coisa Secreta É? É Então eu te corto depois É ou não é? É? Tá Que que é isso? Exclusivo Calma aí, que é difícil o negócio Aqui não dá, né? É aqui? Não, um pouquinho mais pra direita Um deles Não tava no range A gente tá curioso, a gente vai falar pelo que que é Aí, aí, aí tá bom Deu pra entender, ele vai colocar o ar na brush daí Não, nem fudendo Não, nem fudendo, tá muito longe Aí, 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 aí Tipo, você tem que colocar na beirada do círculo O boneco tem que bugar na parede, mano Não precisa, não precisa, velho Eu fiquei sem bugar, velho Coloca mais próximo do círculo que você conseguiu, aí Tenta de novo, tenta de novo Não sai do lugar, não sai do lugar Tenta de novo, muito longe Coloca mais pra cima Em vez de mais pra direita Coloca mais, coloca mais pra cima Aí, caralho Agora foi, velho Caralho, mano Vou usar na minha solo aqui, ó Até eu fazer isso eu já morri umas 4 vezes Fui ganhado há 30 anos Gastou umas 10 ward É, eu não tenho tudo isso de ward na solo Então pronto, o Jox já vira, o micão Ô, seu novo mid laner, velho Caramba, e o reserva ali Mano, minha lux, velho 10 vezes melhor que a doente É mesmo? Nossa, é absurdo Aí eu gostei, hein, senti firmeiro É um mundo de elemento em 2 minutos de jogo, que você tem ideia, mano Olha que cabelo maravilhoso Gostou? Gostei, gostei mesmo, ficou legal E aí, lindão? Tem uma propriedade pra você hoje lá, mano Caricatura sua hoje Ficou bonito, ficou legal, boa sorte, gente Isso aí, NTZ Oh, Rakinzera, tudo bom? Suave, veio aqui dar uma força, torcer Quanto vai ser hoje? 3-0 Tô brincando, 3-0 humilde, não Acho que... 3-0 Valeu, boa sorte aí pra vocês Valeu A 15-0 veio torcer pro time da PEN Eu agora vou ficar pronto lá Tudo preparado pra gente fazer o primeiro Sassan, melhor dos 5 Hoje sou eu e o Tabaco O time da PEN no foco aqui tirando fotos Sai da frente Fotos que depois vocês vão ver Fotos muito bonitas Estão arrumando eles ali, ó Todo time vencedor tirar fotinhos Sai daí, sai da frente Opa! Desculpa! Nessa câmera tem estabilizador Chama a minha mão Deixa eu focar Aí Então, Rutor, tô aqui Sei que muitos já devem ter te feito perguntas O que que aconteceu e etc Mas vamos falar dos jogos Vamos Primeiro jogo, vocês passearam Como jogou Mas foi muito bem Foi limpo, foi quase de zero Se não fosse uma montanha 6-0 Foi? Não, mas de torre, dragão Foi tudo perfeito O que aconteceu que depois vocês não conseguiram Colocar o mesmo ritmo de jogo? Então, acho que pro segundo jogo Eles pegaram a posição do Galho cedo A gente tentava forçar jogados com quem o Galho dava A gente não conseguia Ainda assim dava pra gente ter forçado mais E ter feito mais coisas Só que a gente optou por deixar Nossas pessoas mais fortes Então Foi meio que um receio A gente não pensou direito Em como a gente ia forçar e como A gente sabia que a gente tinha visão Tinha pressão Tinha vantagem numérica Só que na hora de forçar A gente dava aquela prendida assim E não forçava na hora certa Aí o tempo ia passando A PEN ia escalando Ficando forte A gente não conseguia mais lutar Não conseguia divisar os piques Então foi uma coisa muito ruim A gente não conseguiu Ficar mais essas decisões certas Na zona certa Me diz uma coisa A PEN passando agora Eles chegam como favoritos Ou do outro lado Ainda tem duas equipes muito fortes Pra você Quem é o grande favorito do CBLOL Agora sem NTV? Cara, eu acho que A PEN é muito forte pra essa final E eu acho que a PEN Consegue tirar os jogos da HED Mas não sei se eles precisam Bater a HED Depende de como que a HED A HED acha o time mais forte É, eu acho que eles são mais fortes Mas a gente tem que ver Na semifinal Pra eu ter uma opinião mais clara A PEN Então Vou falar a HED agora Valeu Turtle Obrigado por tudo Valeu Isso aí galera Esse foi o Turtlezinho Falando um pouco com a gente Vou conversar agora com alguém da PEN Sempre aí Olha o que eu encontrei aqui Finalista do CBLOL 2017 Parabéns Obrigado Chegaram muito bem Vamos falar um pouco Sobre essas 4 semanas paradas Como que foi o treino Porque mudou patch Ao longo das semanas Mudou 2 né É então Foi 7.15, 7.16 Como que foi esse treino pra vocês Foi difícil achar Parceiro de treino também? É, a gente tava um pouco limitado nos treinos Até a HED voltar ao bootcamp deles A gente sabia que a gente iria ter menos treinos Quando a HED não sei o que ia pro bootcamp Mas foi tranquilo Eu acho que a gente tem que analisar bem Que a gente não depende do outro time A gente pode estar jogando com outro time Que a gente não tá tão acostumado A gente jogou com outros times do LATAM A gente jogou com outros times da América Latina Que ajuda bastante Então a gente tem essa opção Que outras regiões provavelmente não tem E a gente sabe que É só a gente treinar o nosso É só a gente focar no que a gente entende Porque a gente entendendo bem o metagame Que foi o que a gente fez A gente conseguiu sair na frente Mesmo que a quantidade de times De parceiros de treino não fosse tão grande A gente conseguiu treinar o nosso E uma coisa Você acha que Você falou que entendeu o metagame E a gente foi a grande diferença Pra série de hoje Vocês entenderam o 7.16 melhor que o LATZ Conseguiram executar melhor o LATZ? Eu acho que sim O Brasil Ele tem uma característica Muito diferente de outros regiões Então Acho que o que os times Às vezes não entendem É que não é só copiar o que tá mais forte Seja na Europa No NA Na Coreia É adaptar um pouco do que a gente tem aqui Então a gente leu O que é bom no meta E a gente falou O que é bom no meta E o que seria o melhor Para o Brasil Para a nossa região Para o que a gente tá trazendo Para construir quem vai jogar E a seleitura foi muito precisa A gente viu A composição do LATZ No primeiro jogo A gente viu muito diferente A gente não esperava Que eles teriam um LATZ Tão forte Tão pra cima Tão bom Eu acho que isso pegou a gente Fomos prevenido Portanto a gente perdeu Mas a gente tá Soube adaptar Vendo os BRZ Para o segundo Para os outros jogos Mantém esse estilo O LATZ É o poder Assim Fazendo turismo Usando a Morgana Para forçar LATZ E me diz uma coisa Para a gente finalizar A Red é favorita do outro lado? Por pouco Eu acho que é por pouco Eu acho que é por pouco Mas eles são Experiência disso de muita coisa Mede 5 Tipo Se a Red perder o primeiro jogo Que nem a gente por exemplo Eles não vão, cara Eu acho que a NTC Veio um pouco Fora o Aiel Que o Aiel teve um jogo maravilhoso Eu acho que os outros jogadores Para o quarto jogo Não estavam no jogo Simplesmente O Micão e o Jocelyn Acho que eles estavam Um pouco abatidos talvez Porque eles são Jogadores que estão muito bons Na linha Eles cometeram um erro Que a gente foi abusar bem Eu diria que Essa experiência Traz muito para o time No Mede 5 E a Red Tem um ponto a mais Talvez porque Eles estejam sem O Broken Chart Que isso possa Dar uma vantagenzinha Para a T1 Tem esse fator Que você está sendo Seu coach muito ruim Mas Eu diria que Eu confio Eu acho que os jogadores São muito felizes Para perder o Mede 5 Parabéns Lupinho Te vejo em BH Boa sorte lá 1 Mede 5 do Mundial 1 Mede 5 da China Na China É isso aí É isso aí galera Esse foi o loop então Conversando um pouco com a gente Agora eu vou descansar Amanhã estou aqui de volta Para pegar entrevistas Da semifinal entre Red e T1 Galera é o seguinte Eu acabei não indo para o estúdio No domingo Então eu acabei não fazendo bastidores De Red Canids contra T1 Tive alguns contratempos Peço desculpas para você Eu sei que o canal está meio parado Você faz mais duas semanas Que eu não vi um vídeo aqui Agora vai ver esses bastidores de Pain e NTZ Então Eu estou preparando muita coisa Para tentar voltar com o canal Com tudo Com quadros novos Além dos que vocês já conhecem Como o 1x5 E gameplays E minigames e etc Beleza? Desculpas de novo Por não ter ido ali ver O pessoal de Red e T1 Pegar uma palavrinha deles de perto Beleza? Muito obrigado por terem assistido A gente se vê na próxima Valeu! Fui!